O desempenho externo da América Latina na era da globalização revela que a maioria dos países da região ampliou a integração comercial e financeira. Por outro lado, disseminou-se a frustração com os resultados em termos de crescimento de bem-estar. Os ciclos curtos de instabilidade, de vulnerabilidade, com expansão da economia e depois contração foram à regra. Por outro lado, observou-se também uma aproximação crescente com a China, que vai se tornar o principal parceiro comercial de vários países da região, particularmente na América do Sul. Agora, nesse momento, nós vamos olhar para os números atualizados dessas relações, tentando entender o que aconteceu com a região e com as suas principais economias do ponto de vista principalmente do comércio internacional. Esse estudo de 2018 da UNCTAD, no seu relatório anual Trade and Development Report, no caso o de 2018, mostra muito dessa realidade. Essa figura está olhando a evolução das exportações, que é a linha rosa em cada um dos países, em que se mede o valor em trilhões de dólares no eixo direito. Por outro lado, nós vemos a distribuição sobre uma base 100 do perfil daquilo que cada região vende. Em termos de produtos não processados, commodities básicas, como recursos naturais, como a soja, como o minério, passando por commodities processadas, o óleo de soja, ou manufaturas com baixa tecnologia, alimentos, calçados, ou as tecnologias de média e alta complexidade, aqueles produtos como máquinas, equipamentos, aviões, automóveis. Quando nós destacamos a China, nós percebemos não somente um crescimento exponencial, um país que passa a exportar mais de 2 trilhões de dólares ao ano recentemente, chegou quase a 2 trilhões e meio de dólares, e que exportava menos do que a América Latina, ou próximo da América Latina, lá nos anos 90. E mais do que um aumento das exportações, tem uma mudança muito intensa na forma, naquilo que se vende, com um grande avanço, principalmente dos produtos de média e alta tecnologia. Já a América Latina se caracteriza pela venda de produtos naturais, ou com algum pequeno processamento como regra geral. E mesmo os países que vendem manufatura, boa parte desses produtos são simplesmente montados e vendidos aqui, e não desenvolvidos tecnologicamente aqui. Por outro lado, países da Ásia, os países de primeira linha de desenvolvimento da Ásia, aquele gráfico D, já tiveram uma perspectiva de expansão do seu comércio, muito intensamente também, em nível menos do que a China, mas com o mesmo perfil de intensidade, apostando em alta tecnologia, aqui entra a Coreia, aqui entra Taiwan, Singapura, aqueles países mais dinâmicos da Ásia. Pois bem, China e América Latina tiveram destinos bastante distintos nessa época, partindo de uma base basicamente parecida em termos de tamanho e de volume de comércio frente ao resto do mundo. Agora, tomando os trabalhos da Cepal e da UNCTAD, também voltaremos a eles, vamos olhar um pouquinho o perfil desse comércio, porque é muito diferente o comércio da América do Sul, que é muito complementar, daquele comércio da América Central e da América do Norte, México e América Central. Por que o México e a América Central são basicamente deficitários com a China? Por quê? Porque eles importam insumos, máquinas, equipamentos, insumos industriais, para montagem de produtos no México e venda nos Estados Unidos, e vendem pouco para a China. Então esses déficits têm sido crescentes quanto mais a região se aproxima com a China. Nos países da América do Sul, o comércio é mais equilibrado, com períodos de pequeno superávit ou de pequeno déficit, porque nós vendemos recursos naturais em grande proporção para a China e compramos manufaturas em essência. Em alguns países o superávit é estrutural. O Brasil tem tido superávit com a China, porque vende muito mais do que compra desse país. E é um grande fornecedor de soja, um grande fornecedor de carne, um grande fornecedor de minérios e outros recursos naturais. Então há dois padrões de relações. Um padrão típico da América do Sul, com as suas nuances, com as suas diferenças, e outro padrão da América Central e do México. A pauta comercial do conjunto da região para com a China é muito mais intensiva em produtos primários, como vocês observam aqui nesse gráfico, ao passo que com o mundo é mais equilibrado. Já as importações da China são importações basicamente de manufaturas com distintos níveis de complexidade tecnológica. Porque nós vendemos recursos, basicamente recursos naturais, o número de produtos que nós vendemos para a China é menor do que o número de produtos que nós vendemos para a região. Isso é importante no caso do Brasil, principalmente, porque era aqui na região que nós vendemos produtos industrializados, produtos mais complexos. Recentemente a China substituiu o Brasil como principal parceiro comercial, principal origem das importações da Argentina. Recentemente em 2020, até então o Brasil era o país que mais vendia manufaturas para o nosso vizinho, que é um mercado importante. O que nós vendemos de manufatura para a Argentina é duas ou três vezes mais do que nós vendemos de manufaturas para os Estados Unidos, para que vocês tenham uma ideia. Então o mercado vizinho é um mercado extremamente importante para nós em termos de vendas de manufaturas. Agora voltando para o gráfico, nós vendemos poucos produtos para a China porque são basicamente recursos naturais. Aqui é um gráfico de evolução da composição da exportação da região para a China. Novamente, nós estamos tratando agregadamente do conjunto dos recursos, do conjunto da região, não separando por América do Sul ou América Central e México. E, portanto, é algo que ganha relevo pelo peso dos recursos naturais, que é basicamente a América do Sul. Com a crise, nós observamos a crise que eu digo, a desaceleração do comércio global nos últimos anos e a maior tensão existente entre Estados Unidos e China, que vão ampliando tarifas protecionistas, vão criando um ambiente de retração. Então são dois processos que se juntam, o baixo dinamismo e o crescente protecionismo. Então nós vemos o crescimento do comércio chinês, exportações e importações, com respeito ao conjunto do mundo e com respeito aos Estados Unidos, União Europeia e América Latina em queda. Então nós somos atingidos por esses conflitos, quer queiramos, quer não queiramos. Então estamos sendo pressionados pelos Estados Unidos para tomarmos um lado e pressionados pela China também, nós e o resto do mundo. Então este é o nível de tensionamento observado agora. E nós não sabemos se seguirá nesse mesmo tom a partir das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Se o presidente Trump seguir, provavelmente essas tensões seguem nesta linha, se Biden vier a vencer o ex-vice-presidente nos dois mandatos do presidente Obama, talvez nós tenhamos uma outra cor por uma mesma tensão. Talvez haja um distensionamento mais geral do ambiente internacional, mas ainda assim com estratégias de contenção da China no mundo e na região. Na perspectiva da América Latina, também o período recente é um período de baixo dinamismo do comércio. 2015 em 2016, sob os auspícios da queda brutal de preços de commodities, que vai afetar a exportação da maior parte das economias da região. Houve uma recuperação, mas de 2018 para cá, com as tensões globais, caem as exportações e caem as importações também, porque a região está crescendo menos. Importações essas vindas tanto da União Europeia, quanto dos Estados Unidos, quanto da China, e quanto dos vizinhos da própria região. Aqui é uma comparação deste comércio com os principais parceiros em 2018 e 2019, com uma queda maior em 2019, tanto de exportações quanto de importações. Voltamos aqui para observar o crescimento da China no comércio global, ao longo desse processo de maior integração com o mundo, dos anos 90 para cá. Por outro lado, o conjunto dos países de desenvolvimento sem a China também conseguiram avançar, e aí basicamente são os países da Ásia que contam, a América Latina está estagnada, e o mundo avançado perdeu participação relativa. Algumas economias são mais abertas do que outras. A Alemanha depende muito das exportações. Nós vemos aqui que a relação exportações PIB atinge 40% da economia da Alemanha, e, portanto, nesses momentos de choque externo, a Alemanha mais atingida. Estados Unidos menos que a Alemanha, Japão um pouco mais que os Estados Unidos, e a China também de uma forma significativa, mais do que Japão e Estados Unidos, mas vem procurar reduzir essa dependência. É parte da estratégia chinesa nos últimos anos reorientar o seu modelo de crescimento, menos dependente de investimentos, exportações e mais para o consumo doméstico. Isso que já era uma necessidade antes da pandemia e das tensões com os Estados Unidos, passa a ser uma necessidade redobrada. Agora, em julho, a cúpula do Partido Comunista Chinês se reuniu, e essa diretriz de reforçar o mercado doméstico ganhou nova força no contexto da pandemia. O horizonte que as lideranças chinesas têm é um horizonte de crescente instabilidade no plano internacional e a busca de fontes internas de dinamismo. Agora vamos olhar um pouco o perfil da região e das nossas principais economias. Nós vamos destacar a Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México. A Venezuela, que seria a outra grande economia, nós acabamos não introduzindo, porque os dados da Venezuela estão muito defasados. Tanto a partir do relatório da UNCTAD, mais recente, publicado em 2020, mas com dados de meados de 2018 e 2019, o International Trade Statistics Yearbook, o primeiro volume já está disponível, que é o Comércio por Países, o Comércio por Setores está no segundo volume por sair, e o mais recente, Trade Profiles da OMC. Com isso, nós podemos pegar alguns dados gerais para vocês. O primeiro, voltamos para aquilo que nós tínhamos visto com dados da Cepal anteriormente, mas os dados da Cepal estavam até 2014. Agora nós vamos observar o que está acontecendo por um período mais recente, que é a questão das exportações, das importações, do balanço comercial, do conjunto das economias da região. E os seus principais parceiros, a América do Norte ganha destaque, porque o principal trader da região é o México, e basicamente 80% do que o México vende, o vende para os Estados Unidos. Na sequência, vem o mundo asiático, particularmente a China. Com o México liderando o comércio com os Estados Unidos, nós temos esse volume grande de exportações e um saldo comercial favorável. Já com a Ásia, por conta do México, também um saldo negativo. Agora temos que levar em consideração que é diferente a realidade da América do Sul e do Brasil, localizado na América do Sul, que tem um padrão de comércio de vender recursos naturais para o mundo asiático, particularmente a China, em importar manufaturas, e um vínculo menor relativamente que o México com os Estados Unidos. Isso se expressa em grande medida nos dados mais gerais que nós podemos observar aqui, com o perfil diferenciado que se vende para a América do Norte. Nós temos um pouco mais de produtos manufaturados, que são as maquilas mexicanas. O que se vende para a América Latina e para o mundo asiático e para outras regiões do mundo é muito daquilo que é a grande diferencial dos países dessa região, particularmente da América do Sul, que são os recursos naturais. No caso do Mercosul, é ficando mais claro que os principais parceiros das economias dessa região são os parceiros asiáticos ou os próprios vizinhos do Mercosul ou os vizinhos da América Latina. Há um pouco mais de equilíbrio, especialmente se nós formos comparar com o México, que puxa os dados da América Latina. E aí nós aparecemos como superavitários frente ao mundo asiático e frente à China, porque nós vendemos recursos naturais em grande proporção. Argentina e Brasil são grandes players no comércio global de recursos naturais, particularmente de alimentos. Observando os principais produtos transacionados pelos países do Mercosul, fica evidente, primeiro, que nós vendemos basicamente recursos naturais para o mundo e para a região, para os vizinhos, aparecem mais os produtos manufaturados, que são absolutamente importantes para o Brasil. Olhando agora caso a caso, aqui são os trade profiles, nós vemos a Argentina que tem uma economia com pouco mais de 500 bilhões de dólares de tamanho e que vendeu pouco mais de 60 bilhões de dólares, 61 de vendas, 65 de compras em 2018, 0,3% do comércio global. E, do ponto de vista de estrutura de produção, 61% das suas vendas são de produtos agrícolas, 6% de combustíveis, somente 27,7% de manufaturas. As importações são basicamente de produtos manufaturados. Os parceiros, o Brasil é o principal destino das suas exportações e era em 2018 a principal origem das suas importações. A China, que era então o segundo lugar, no primeiro semestre de 2018, ultrapassa o Brasil, o que merece o nosso sinal de alerta. A China foi muito atingida pela Covid, mas vem em recuperação. E o Brasil, muito atingido, em recessão. E, neste momento, sem uma proximidade, sem um olhar próximo, com um parceiro que absorve um volume de exportações de manufaturas do Brasil maior do que os Estados Unidos, por exemplo. O Brasil é uma economia quase quatro vezes maior do que a da Argentina e vende 1,23% do total das exportações mundiais. É pouco comparativamente ao tamanho da economia brasileira. Nós temos mais de 2% do PIB mundial, só 1,3% do comércio em termos de vendas de mercadorias. E, atualmente, somos uma economia que vende recursos naturais, produtos agrícolas, agropecuários ou combustíveis e minérios. E o principal mercado de destino é a China. E a principal origem, enquanto país, é a China, como economia, a União Europeia é considerada uma economia, se for considerada uma economia, seria a nossa principal fonte de importações. E os Estados Unidos foram se tornando uma fonte secundária. Notem que a Argentina tem 8% das exportações de 2017, mas quando nós olhamos o perfil das exportações, as exportações de manufaturados, as exportações, a última vez que eu fiz essa conta para dados de 2019, as exportações de manufaturados para a Argentina são duas ou três vezes maiores do que as exportações de manufaturados para os Estados Unidos, o que revela uma importância relativa grande para a indústria brasileira. O Chile tem uma economia que é quase metade da Argentina em dólares, porém vende mais do que a Argentina vende para o mundo. É uma economia muito aberta comparativamente. E vende o que? Cobre, outros minérios e alimentos. Isso que é mais de 80%, quase 90% das vendas de produtos chilenos. E a China é o seu principal parceiro comercial de exportação e importação, dado que é um país pacífico, no sentido da região do Pacífico, e um país com uma enorme complementariedade. Vende muito e compra produtos manufaturados, fundamentalmente da China, também dos Estados Unidos e do Brasil e da União Europeia, que são seus principais parceiros, e da Argentina. A Colômbia, também em recursos naturais, mas diferentemente dos seus vizinhos e do Chile, vende muito para os Estados Unidos. Tem uma parceria política aqui muito grande. A China já se aproxima dos Estados Unidos como origem de suas importações e pode vir a ultrapassar, dado esse dinamismo. Mas enquanto o mercado de destino, não é tão importante quanto os Estados Unidos ou quanto os países da União Europeia. O México já é um animal completamente diferente, se vocês me permitem a liberdade de usar essa expressão livre. Vende muito mais, o dobro basicamente do que o Brasil vende, em termos de mercadorias, importa muitíssimo mais também. Foi deficitar em 2018, em muitos anos. E, portanto, isso reflete a lógica da maquiladora. Importar componentes mais sofisticados, importar máquinas, montar os produtos no território mexicano e vender para o mercado estadunidense, que absorve, notem vocês ali embaixo, quase 80% de tudo que o México vende. Qual é o resultado do modelo mexicano desde o nafta? O México se tornou um tigre asiático? Não. Continua sendo um país de crescimento instável e baixo, com um crescimento equivalente à da economia brasileira, e com indicadores sociais e tecnológicos muito piores, como nós vamos ver na parte final do nosso curso. Em síntese, se eu pegar a América do Sul, onde está o Brasil, basicamente nós exportamos recursos naturais, e a América do Sul importa manufaturas, pensando na relação com a China, essa relação de complementariedade, e também de competição, se eu estou pensando a indústria brasileira, que tem na América do Sul um mercado importante, tem que concorrer com a produção chinesa também. A América Central e o México têm um modelo que genericamente é semelhante ao da China e de outros países asiáticos. Exportar manufaturas para os Estados Unidos e para outros mercados ocidentais. Com a diferença fundamental, que a China tem muito maior autonomia tecnológica e estratégica, e está fazendo isso cada vez mais com as suas empresas, com os seus capitais, com as suas tecnologias. E é por isso mesmo que tem uma reação grande, que é a reação que nós estamos vendo. Na sequência, nós vamos aprofundar ainda mais isso e olhar os dados sobre este padrão de relação entre as duas regiões. 68 64 68 65 68